Há palavras que nos beijam, de Alexandre Anil. As nuas que beijás, quando a noite perde o rosto. Palavras que se decusam aos muros do teu desgosto. De repente coloridas, entre palavras sem cor. Esperadas, inesperadas, como a poesia ou o amor. O nome de quem se ama, letra a letra revelado. No mármore distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam, onde a noite é mais forte. Ao silêncio dos amantes, abraçados contra a morte. O nome de quem se ama, letra a letra revelado. No mármore distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam, onde a noite é mais forte. Ao silêncio dos amantes, abraçados contra a morte. O silêncio dos amantes, abraçados contra a morte. O silêncio dos amantes, abraçados contra a morte. Abraçados contra a morte, abraçados contra a morte.